Oi, tudo bem com vocês? Espero que tudo bem que seja assim, eita! Tá começando aqui o JJJ, que é o Jornal Johnny Johnny, espero que você esteja feliz com mais um vídeo. Se não tiver também, você... vai tomar... Mentira, vamos ficar felizes aí, pô. Não custa nada, tamo voltando aí, né, fazer os vídeos de... E hoje a gente vai fazer um barulho que eu gosto muito, que é reagir a vídeos aleatórios, tá ligado? É tipo... Tá saindo vídeo aí de assim, de ano, hoje às oito horas, então faz o favor de... Esse negócio de escrito aí pra nós, que é demais, que eu tipo, pá... Solta a vinheta... Como é que vocês estão? Eu estou bem, meu amigo Pablo também disse que tá bem, né? Tá bem, Pablo? Eu não gosto de falar muito, né, ele tem aquele negócio de timidez, que ele quer... Que ele quer ficar por trás da câmera, não sei o que lá... É ele, é coisa dele. Hoje a gente vai reagir, então, aos vídeos, né, que eu vou ter que pôr uma coisinha. Aqueles vídeos pra você rir, se você tá de bobeira em casa, meu jururu... Do meu jururu, pôr uns vídeozinhos pra ficar feliz? É isso que a gente vai fazer. Vamos tirar você do estágio jururu. Jururu, né? Jururu. Para não falar f... Vamos lá, vamos lá pro primeiro vídeo, porque o negócio aqui é... Não tem muita enrolação, não. Calma aí, que eu tô meio surdo aqui, né? Tem que pôr o outro pra ficar surdo completamente. Estou escolhendo o vinho ali, cabeça de cavalo... Eu não sei se dá pra enxergar com essa cabeça, né? Fez um cavalo do mal. E agora... Calma, eu preciso ver mais uma. O que que foi? Foi o cotovelo que bateu? Pesadinha. Foi o corpo inteiro, foi meio que isso aqui, ó. Eu falei, não dá pra enxergar com essa cara de cavalo, mulher. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Tem que apagar tudo, né? Vamos pro próximo. Eu tô pegando peixe, mas eu queria tá pegando você, gatinha. Tchau e um abração. O melhor sorrisinho no final, assim, ó. Ele falou peixe, né? Eu acho que ele falou peixe. Eu tô pegando peixe, mas eu queria tá pegando você, gatinha. Tchau e um abração. É aqueles caras que a mulher não deixa sair muito. Falou, não, você não vai sair porque você faz besteira. Não, não, mas eu faço um vídeo de eu pescando e mando pra vocês, cara. Eu acho que é muito bom. O sorrisinho final é muito bom. E racão laganja aqui, diretamente do pé. Docinha, né, Silvio? É. Prova aí. O maluco quase tem uma convulsão, né? Eu gosto muito desses vídeos. Eu sei se esses vídeos aí dá uma paz na alma. Pô, uma escova cheia de cabelo. Ah, não. Melhor a carinha do cachorro porque ele tá gostando muito. Parece que ele tá até com um sorrisinho aqui, assim, ó. Dog Trump. Vai tomar no teu c***, hein, maluco. Vai tomar no teu c***, hein, maluco. Vai tomar no teu c***, filha da c***. Vai te f***, hein. Vai se f***, vai pra casa do c***. Eu te conheço nessa c***. Esse é o melhor áudio que existe. Eu sei onde tu mora nessa c***. Gato... Oxi. Saiu um barulho aí pelo teu c***, maluco. Gato engraçadão. Você já tá inscrito no canal e falar em gatos engraçados? Tem nada a ver com o assunto, mas se inscreve que a gente quer chegar a 10 mil inscritos aí. Fingi que travou, não travou, não. Lama, 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 lama. Como assim? Mais uma, mais uma. Lama, 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 lama. Ligeiro cachorro. Eu que não como essa p*** e saiu fora. O cachorro é ligeiríssimo. O cachorro ficou muito louco no final. Calma aí, mais um. Tiki, winky, winky. Dipsy. Lala, lala, lala. Motherf***a, p***. O cachorro ficou... Vamo lá. Olhinho Superman. É bom, é bom. Mas tem cara que já é de propósito. Hoje é a hora de nós acordar, tá ligado mano? Ai já deu na reportagem assim, logo de manhã. E já foi encontrada a vacina pra cura do Covid. P***. Geral, já como? Indo de trenzinho lá tomar vacina. Hei, 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 hei. C***o, chegando lá geral no UPA. Pum, tomou a vacina, já voltou pro churrasco. C***o, se abraçando, cara. C***o, gelinho. Pá. Sonzão na rua. Funk tocando. E geral como? É, é, é. Vai tomar o Corona. Lalalala. P***o, já. Vai ser muito bom. Eu acho que é o sonho... Eu ia falar o sonho de todo brasileiro, mas eu acho que é o sonho mundial, né? A sininha tá pronta. Beleza. Tem nem cena na bunda. Se trata? Se trata. C***o. Vamos ver o último, Pablo. Preparou dez videozinhos também pra não ficar chato pra você, né? Aqueles videozinhos... Trinta minutos de vídeo de hack. Não. Não. É um maluco que tenta entrar na casa dele. Ficou sem chave. Ai. Ai, meu Deus. Eu achei que ele... Eu achei também. Tô tocando funkão de fundo. Meio escuro, não dá pra ver. Mano. Ah, porque eu tô de óculos. Vai dar, vai dar ruim isso aí. Com certeza vai dar ruim. Filho da... Mano. Não larga a máscara não, tá? Entrou, entrou. Tá quase entrando, pelo menos. Vou do ralado amanhã. Amanhã não vai dar foto do grupo do ralado. Entrou. Filhão, seus pais vai sentar a chinela, viu? Desculpa falar, mas a chinela vai cantar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tô surdo aqui. Não tô mais. Tá saindo vídeo novo dia sim, dia não. Tinha todo dia, né, Pablo? Tinha, mas aí ficou pesado, né? Mas logo, logo, futuramente aí quem sabe a gente volta, né? Depende de você se inscrever. Bota o final do vídeo aí. Tchau. 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 Tchau.